Chegando aqui pela TV Subaia Ritio, Cidade Notícias Interativos, sejam todos bem-vindos ao programa que começa agora, programa ao vivo que vai ao ar de segunda a sexta-feira e é sempre muito bom ter aí a sua companhia. Chegamos aí ao dia 23 de novembro, mês de novembro já está indo embora, muita chuva por esses dias aqui na nossa região. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o problema relacionado à coleta de lixo aqui em Teixeira de Freitas. A nossa ronda vai passar pelos bairros Wilson Brito, também vai dar uma passada no Colina Verde e bairro Monte Castelo. Tem uma informação sobre fumantes aqui no estado da Bahia, também bebida alcoólica, doação de sangue também é outro assunto e flagrantes de ultrapassagem proibida na BR-101, continua sendo um problema sério. Claro que as informações, todos os detalhes sobre a pandemia do coronavírus. Muitos assuntos, fica com a gente. Bom, aqui é assim, o programa já começa, já tem mensagem, já tem nossos amigos e amigas, nossos amigos telespectadores, nossas amigas telespectadoras assistindo ao programa, mandando mensagem pra gente aqui, é a interatividade do Cidade Notícias. A nossa comunicação é mais fácil, é através do WhatsApp 988461865, a gente conversa aqui ao vivo.